Salve galera, eu sou o Rodrigo e sejam bem-vindos ao canal RAG. Pessoal, estamos começando a nossa semana de vídeos aí com o pé direito, trazendo pra vocês aqui um mod de mapa, mais um mapa free aqui no canal RAG, diretamente do canal Pesados Game Player. Estou falando pessoal do mapa Brasil Gigante. Deixa eu colocar aqui no gerente de mods. Bom pessoal, não preciso nem especificar que é bem óbvio né. É mais um mapa daqui do nosso país, tá. É um mapa pessoal que tem aí como característica, ao que tudo indica, abranger todo o Brasil, ser um mapa, como já diz o nome, grande, completo, tá. Esse mapa pessoal, ele, ao baixar, vocês vão ser lá direcionados ao canal do Pesados Game Player. E aí vocês vão ter lá pra baixar os dois arquivos do mapa, que é a base, que você vai colocar em cima, e embaixo a def, tá. Pra quem não tem pessoal, todas as DLCs da SCS, que é obrigatório pra que o mapa funcione, tem um arquivo com os complementos de DLC pro mapa poder funcionar, lá no link de download. Beleza pessoal? Então, assim, de parte de instalação, não tem nem que perder muito tempo, porque não tem segredo. São dois arquivos, você coloca os dois, se você não tem as DLCs, você só adiciona os complementos e pronto. Outra característica pessoal, que como vocês podem ver, esse mapa Brasil gigante, ele muda todo o layout do jogo, muda os ícones, muda o desenho, tá vendo, ao instalar ele muda tudo automaticamente. Esse aqui pessoal, é o perfil do mapa, tá. Aqui galera, o que é que acontece? A escala de quilometragem dele é SCS, no lançamento do mapa, o rapaz aí do canal Pesados Gameplay explicou que algumas cidades, eles estão fazendo editadas o mais próximo possível da realidade, tá, tem trechos de estrada que eles vão incluir fazendas, tá, e assim, por ser um mapa editado pessoal, ele ainda tem bastante coisa assim, que vocês vão olhar e já vão ver que é gama SCS. mas como é um mapa que está em início de desenvolvimento galera, então a gente tem que apoiar o projeto do cara e tem que ter paciência para as coisas irem se ajeitando aos poucos. Mas quando você entra no mapa, você já vê bastante coisa assim, que é ambientada no Brasil, tá, desde as mais simples às mais complexas, ó. Eu só andei aqui, ó, pra criar o perfil, ó, o aeroporto de Congonhas pessoal, tá super parecido com o real, você vê que as faixas do asfalto são, em alguns lugares são pintados de amarelo, então é um lugar que, um mapa que ambienta bem assim, né, apesar de editado, você sabe que você está ali num ambiente brasileiro. Com relação aos estados pessoal, por enquanto, nós temos aqui o estado do São Paulo, Rio, Minas, Espírito Santo, Bahia, Minas Gerais, Ceará, Pernambuco, entendeu? E a tendência pessoal, é que esse mapa cresça ainda mais, tá. Aqui pessoal, tem o apoio aí do Lauro Wagner, né, que já é conhecido aí, pelos mods free que ele atualiza, os mods que ele libera no canal dele, ele também está auxiliando aí no projeto desse mapa Brasil Gigante. Tranquilo pessoal? Então galera, no mais, é isso daí. Na descrição do vídeo, eu vou deixar o link do vídeo de download e o link do vídeo de lançamento do mapa, que lá o rapaz explicou um monte de coisa a respeito do mapa. O que eu estou fazendo aqui pessoal, é apenas um apanhado geral, para vocês entenderem como é que o mapa funciona. Tranquilo? Aí em breve aqui no canal RAG, obviamente que nós vamos fazer umas gameplay aí, vamos vamos dar um rolê pelo mapa, beleza? Para a gente ver como que é, tá. Aqui pessoal, ó, eu criei a minha base em Congonhas, tá. Como vocês podem ver pessoal, eu não estou usando o mod gráfico, tá. Eu estou usando aqui o gráfico padrão do mapa mesmo, né, galera. Porque já que a gente está apresentando o mapa, então a gente tem que já mostrar como é, né. Aqui pessoal, Congonhas, ó. Ó lá. Ó que da hora, ó. Avião decolou ali, ó, tá chegando o outro. A torre de comunicação, ó. Para quem é de São Paulo, pessoal, já vai se identificar, ó. Aqui o... Essa rodovia aqui é a Bandeirantes, ó. Logo aqui em cima, ó, você tem a Washington Luiz, a Avenida Washington Luiz, ó. Aí você vem para cá. Ó. Aqui tudo é a Washington Luiz, ó. Aí que desse lado, pessoal, tem o comércio, tem o imposto de gasolina, ó. Ó o aeroporto aqui, ó. Ó aí galera, que massa, ó. Então pessoal, já dá para ter uma ideia. Ó aqui, ó. A pista. Ó que massa, bicho, isso aqui, ó. Ficou top demais, rapaziada. Esse mapa aqui, meu amigo, promete, velho. Promete com força, brother. Parabéns aí a todos os envolvidos, que vai ser muito bacana, cara. Em breve aí, vamos fazer umas rodagens aqui nesse mapa, para a gente ver qual é que é. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É o canal RAG procurando sempre se aprimorar aí. E tá trazendo um conteúdo de mods free diferenciados e de qualidade para vocês. Beleza, pessoal? Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí para fortalecer o canal RAG. Você que ainda não é inscrito, pessoal, inscreva-se, tá? E fique por dentro do nosso conteúdo de mods free. Beleza? Os nossos vídeos, pessoal, para quem ainda não sabe, vão de segunda a sexta, às 18 horas, sábados, domingos e feriados, ao meio-dia. Sujeito a surgimento de vídeos extras durante a programação, conforme possíveis lançamentos aí, pessoal. E outros mods que eu localize aí, para mostrar para vocês aqui no canal. Tranquilo, galera? Então, vou ficando por aqui. Um forte abraço, cuidem-se e até o próximo vídeo. Fui!